Olá, empoderadas e empoderadas, estou aqui na porta-bandeira da Grande Rio e quero saber de você como é que está sendo a sua quebrada, porque a gente está retornando com o quadro porta-bandeira e suas quebradas e você está sendo a primeira. E aí eu quero saber como é que é a tua quebrada fora do carnaval? Bom, no pós-carnaval eu ainda mantenho a questão da rotina de treinos para que quando eu volte não tenha um desgaste tão grande, mas também sou formada em estética e cosmetologia e em alguns momentos eu atuo na área, mas atualmente estou trabalhando numa escola dentro da Maré com autistas, com as crianças das mais diversas, como eu posso te explicar? Eu sou mediadora, né? Então, trabalhando com crianças com as mais variadas deficiências, estou gostando bastante de estar atuando nessa área da educação e está sendo um desafio para mim. Então, fora o carnaval, eu tenho vivenciado essa questão da estética e essa questão da educação também. E a cultura, né? Porque a questão do carnaval é a questão cultural. O que é para você estar dentro de uma comunidade? Eu estou falando porque eu também já trabalhei na Maré, sei que a comunidade é muito carente e você viver com essa questão de trabalhar com os deficientes. Está sendo algo bem desafiador, né? É bem diferente, é uma vivência que eu ainda não tinha tido. É lidando com realidades fora da minha, acho que é bastante importante a gente sair da nossa bolha e entender as dificuldades do outro e levando também um pouco da cultura do carnaval para dentro da escola porque eu já estive palestrando sobre carnaval e hoje eu trabalho como mediadora e as crianças sempre lembram como a tia do carnaval, a tia que dança e sempre tem várias curiosidades. Estão sempre perguntando como faz para desfilar. Temos alunos dentro da escola que desfilam na aula das crianças na Grande Rio. Então, é unindo a profissão de mediadora com a profissão de porta-bandeira e tornando tudo uma coisa só. Então, eu só tenho a dizer para você o lema do empodera-samba. Aqui, você tem empoderamento. Pode colocar. Obrigada. Aqui nós temos empoderamento. Obrigada.